Boa sorte pra você, viu? E hoje, dia 20 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional do Queijo, Dia Mundial também do Queijo. E a nossa equipe de reportagens está, neste momento, lá na Copervap, que é a nossa cooperativa do Vale do Paracatu, referência também na fabricação do queijo, Delício Queijo Minas, pra falar sobre a importância dessa data aí. Quem tá lá é a Thalita Mendes. Alô, Thalita, boa tarde! Boa tarde, João Paulo. Nós estamos aqui na Copervap pra falar sobre o Dia Nacional do Queijo. Queijo Minas, Frescal, Gorgonzola e muito mais. Quando se fala nessa iguaria, a variedade é muito grande. Nós estamos aqui com o Valdir Rodrigues, que é presidente da Copervap, pra falar sobre essa iguaria na cidade que ganhou o título aí de Capital do Pão de Queijo. Valdir, qual a importância do queijo para os mineiros? É, a cultura mineira, na verdade, está intimamente ligada com o queijo. Então, a atividade leiteira é uma atividade antiga, né? Assim com a chegada dos bandeirantes aqui na exploração do ouro, junto com o ouro também nasceu a atividade leiteira. E o queijo faz parte da cultura do mineiro. Inclusive, que saiu essas piadinhas, que falam que se quiser quebrar o pescoço de um mineiro, joga um queijo de morro abaixo. Então, o queijo está extremamente ligado, principalmente com o mineiro, com o Brasil, mas Minas Gerais deve muito ao queijo. E o crescimento também está muito ligado ao queijo. O queijo hoje em Minas é tão importante que Minas ganha concursos aí, não só nacional, na questão do queijo, Minas Gerais, mas até concursos internacionais. Então, o queijo faz parte da cultura mineira. Valdir, a Copervap vende vários tipos de queijo. Você saberia me dizer qual o tipo de queijo mais vendido? Na verdade, o queijo que está mais ligado, principalmente, ao dia a dia das pessoas, é o queijo mussarela. Mussarela está presente na pizza, no pastel, em vários produtos que são consumidos no dia a dia, está muito ligado ao mussarela. Nós temos vários outros queijos. Temos o queijo parmesão, que é um queijo que já foi campeão nacional. O nosso queijo, o nosso queijo parmesão é muito bom. Nós temos o Minas padrão também, que é um queijo fantástico. Nós temos o colonial, que a gente é um queijo novo também, um queijo nobre. Então, nós estamos aí produzindo vários queijos. E uma das coisas que destaca a nossa cooperativa é a qualidade. Nós trabalhamos muito com qualidade, prezamos a qualidade. Basta que o leite que a gente faz, esses queijos nobres, a gente capta esse leite todos os dias, para que faça um queijo, um leite fresquinho, para ter um queijo de qualidade. Então, a nossa cooperativa dá uma atenção especial, sobretudo, ao queijo. E esse queijo que está na mesa do pessoal do mercado de Minas Gerais, mas também no Distrito Federal, no Goiás em geral. Então, o Paracatu já ganhou premiações aí, né? Através desses produtos da Copervap, que são feitos aqui na cidade. Sim, graças a Deus nós já tivemos várias premiações. E entre elas, que eu acabei de destacar, o queijo parmesão. O parmesão foi o tido melhor queijo nacional. O nosso aqui já foi campeão nacional. E outros queijos. Agora, recentemente, saindo o queijo, que é derivado do leite também, a manteiga nossa, foi campeão melhor, ganhou como a melhor manteiga do Brasil. Então, isso deixa a gente aqui da Copervap mais motivado para continuar com a qualidade. Sobretudo, dizer que a gente vive no estado do queijo e na cidade do queijo, na cidade do melhor pão de queijo, né? Isso que é muito importante, passar por Paracatu. E não experimentar o pão de queijo de Paracatu, seria o mesmo que você fosse em Roma e não visitasse o Vaticano. Então, seria, é muito importante a qualidade do nosso pão de queijo. Sim, muitas pessoas, quando pensam em queijo, lembram logo da cultura, da tradição, mas o queijo também movimenta muito a economia. Claro, a economia tem uma importância muito grande. Hoje, nós mesmos temos em torno de 1.400 produtores aqui que nós captamos leite. Estamos aí com 370 mil litros de leite a dia. E uma grande parte desse leite vai para a fabricação de queijos. Então, o queijo movimenta a economia, joga, gera muitos empregos que são gerados em torno do queijo. A cooperativa tem uma importância tão forte e o queijo está relacionado a essa importância que hoje nós estamos jogando mais ou menos em torno de 17, 18 milhões de reais no mercado do leite e que o queijo faz parte desse processo. Que bacana, Valdir. Em nome da TV Minas Brasil, eu te agradeço por essa entrevista, te desejo todo sucesso e parabéns por esse trabalho que vocês têm desenvolvido aí à frente da Copervap. Quero também agradecer à TV Minas Brasil, que é uma TV muito importante aqui para a Catu. Agradecer a todos os paracatuenses por esse carinho que tem com a nossa cooperativa. Nossa cooperativa, na verdade, é um patrimônio dos paracatuenses. Não só dos cooperados, que esses cooperados reuniram para construir essa cooperativa. É até um papel fundamental, mas graças a esse carinho de todos os paracatuenses, por isso a gente quer agradecer a toda a nossa paracatu por isso. Estamos encerrando agora essa entrevista. Vou encerrar aqui, porque daqui a pouco eu vou comemorar o Dia Nacional do Queijo da melhor forma possível, comendo um queijo.